É o Elípido de Mandela Ah, piriquita Ah, piriquita Ah, piriquita Tento tentar fugir Bateu de frente Come a pica Ah, piriquita Ah, piriquita Ah, piriquita Tento tentar fugir Bateu de frente Come a pica Come a pica Bateu de frente Porque, a piriquita Fica 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 Pede piroca na bucetinha Você é louco, gente, tinha dinheiro Periquita, periquita Tu tenta, tu tenta fugir Batão de brindica, minha pica Pede cimula Oh, periquita Oh, periquita Oh, periquita Tu tenta fugir Batão de brinca Princa Essa é de Jiritinha, né? Tem que respeitar E dá o mais indiana A bolsa pode ir, vai começar Pega na bota 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 Quando ela fica chapada, ela fica safadinha Pede piroca, pede piroca, pede piroca na bucetinha Pede piroca na bucetinha Pede piroca na bucetinha